Música Gal, Gal Gal, me ajuda a morrer tomando vitamina? Tô sufocando Me ajuda Minha dentadura Socorro Ei, Google Você tem namorado? Eu sou feliz sendo as duas metades da minha laranja Boa! É o que eu falo! Nossa, me apaixonei agora, hein? Ela é inteira Rosga, 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 bora Do meio e deu back Cuidado, peguei Mais um, mais um, mais um, mais um, corredor Atrás do bomb, atrás do bomb B minha, 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 B minha Ah, calma, calma, volta A B do baleiro É Tá vivo, baleiro Só as criança boa Entendi Gente, me explica uma coisa Na arca de... De José Como que funcionou? Eu, tipo, não entendo a Bíblia Tipo, ele colocou dois animais Mais Tá bom, três, v Dois short Tem que ir lá A ver daí, né? Pato bolas Ai, ganha Tá E agora eu falo tudo já, não é? É uma grande ronda. Caramba velho. É 4x3. Olha o Buster, o LNZ caiu, o Rampus. Ele consegue devolver, é 2x2 agora. Pulou para a janela do mercado e Ekindar matou o Hez. Eita. Hum, os dois puxaram pistola. Nossa, vai sentar na HE. Nossa, sentou na HE. Conseguiu dar o reload o Rampus. Que isso, que roundaço do Rampus velho. Que 2x1 foi esse, hein mano? Espera aí, tá pegando aqui, faz a HE. Meio galera, pode rodar real. Pode rodar, pode rodar. Entrou mano, 2x2, 2x2 mesmo. Tem mais de 1x2, né? 2x2. E aí, pô. Puliu. Ah velho, eu vou falar real. Tô com muita saudade e eu não tô aguentando. Pronto, falei e já era velho. Eu não sei, é sério mesmo. Eu não tô brincando não. E tá... Tá difícil mesmo. Niko dealt with them and corralled the last two to B. Confirmed it clear on the frag onto Kyogen. But then Shox... Oh. Ok. Just straight up messed up. Bye, Zaiwoo. Have fun. Good luck. Have fun, bro. Go clear it. Oh, and he's perfect. The first click and already two bodies drop. Looking like EG is starting as they mean to go on here. Problem a little bit. They do have utils, so they will still be able to isolate a little bit. Mihu has completely evacuated through long. They can't leave. They'll try to. Hard shots in the back of the head, but Mihu's hitting them all. That's a great stop. Four kills. Uma piada ajuda? Sim. Doctor. Quem é? Seu tio. Não é seu tio. Ah. Caramba! Que inteligente! Ei, Google. Meu tio morreu hoje. Sinto muitíssimo. Só? Q. 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 G. 3. X. Se falou X. Mama Geraldo. X? Não, não. Olha aí, cara. Aí, a Let me tirou a atenção, cara. Não falei nada, não, velho. Me pode chorar, Aline. Eu sou ator. Eu consigo chorar mesmo, porque eu não tô emocionado. Ah, é? Você é ator? Tu chora. Eu posso colocar água em mim e aí eu choro. Você quer ver? Aham. Faz um drama. Faz uma cena bem dramática, Aline. Eu sou o diretor. Começa a chorar agora e reclamar. Por que que você não voltou? Vai. Você? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não voltou? Bem felizão agora. Aêêêêêêêêê! É um bug. Estou sem enganar. Vou dar um jogo aqui. Nossa senhora! Meu Deus! Nossa! Quase! Quase, galera! Eu cheguei a abrir... Oh, meu Deus! Oh! Eu apenas o encontrei. Fiozão, confira. Come essa p*** do Shio e mata ele. Eu sei, então, é. O Fiozão é um grande jogador. Ele é amigo do PT. Ele não sabe mais jogar. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Olha aqui, isso aí não é as cataráguas dos infágoras, não, cara. Isso aí não é... Isso aí não é aquelas... As cortilheiras dos antes. Isso aí é o quê? Isso aí é Counter Strike Go, cara. O que é isso, Lidinho? O que é isso, Lidinho? O que é isso, Lidinho? Rolá, cheitou. Cheitou. Vou botar mais um. Cheater. Dá licença. Vá que? Oh, Travou a smoke. Enquanto, Enquanto? Enquanto. Oh, meu Deus. Gol, Darchup. Left, Side, Outro, Herk comes, Darchup, Herk comes, Oh, Taca a roça, roça a miada, taca a roça a miada. Ô, 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 ô. Jota, jump, shot, 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 shot. Que abalo, né, velho? Meu Deus do céu. Estamos junto, Gaules. Te amo. Te amo, fio. Estamos juntos. E, e... Ah, os setes, Gaules. Os setes? Nossa, eu não passei os setes, Gaules. Os cara vai ficar maluco, velho. Como uma pessoa que nasceu paraplégica conseguiu vencer a corrida dos espermatozoides. F total. Tá banido, cara. Manda salve para Seres Goiás. Salve Seres Goiás, Seres é barilho. Te amo, gordola. Te amo nada. Não tem problema. A gente tem um ao outro. Sim. Acho que eu vou sentar, Limiya. Tá meio ruim jogar de pé. É. Eu te pego, Limiya. Meu Deus do céu, velho. É que o jogo foi duro pra gente. O jogo foi duro. Cadê a roça? Cadê a roça? Aí, voltou. Ó que bug. O que? Você viu esse bug? Não. O que? Aperta C, aperta C. Aí, mama. Ah, trolei. Aperta C, aperta C, aperta C. E ele tem mais do que doublou esse número de kill. Ele está em três. E ele está procurando ainda mais. Oh, talvez o ace. Aí ele está, Yakinda. Do... Beleza. 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 Tem mais um aí, Lidinho. Beleza. Três equipes vão para casa. Três equipes vão para casa. Mais uma boa ajustação. O Tec-9 está fazendo mais e mais de uma aparência. Hampus está pronto para contestar. Ele foi puxado e foi Deegue. É um pouco estranho agora. Eles não podem tomar um dos. NIP não conseguiu esses. E saiu por Plobski Bell. Puxo, puxado. Plobski, ace. E outro voltas e voltas. Apostas e apostas. Arrumbando as portas. Descrevendo minha história. Calma o tipo no clutch. Eu rush. Sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida fala fuck. Jamais dependa de luck. Eu louco. Então me deixe acreditar.